Olá, a Teresina vai receber investimentos do governo federal para a mobilidade urbana. O anúncio vai ser feito daqui a pouco pela presidenta Dilma Rousseff. No evento, ela também vai entregar máquinas para a recuperação de estradas rurais. Vamos ao vivo à capital do Piauí, lá está a repórter Carolina Becker. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. A presidenta Dilma Rousseff deve anunciar uma série de obras aqui no Estado. São aproximadamente 700 milhões de reais em obras de investimento do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento e Mobilidade Urbana. Entre os investimentos está a liberação de recursos para a ampliação do metrô de Teresina, na ordem de 200 milhões de reais. Também há autorização para a liberação de recursos para a construção de 29 mil cisternas e para a continuidade das obras da BR-235. A presidenta Dilma Rousseff também deve entregar cinco máquinas motoniveladoras e 35 pás carregadeiras. Elas devem ser usadas para a construção e para a manutenção de estradas vicinais. São as estradas que ligam o campo à cidade. Elas devem beneficiar mais de 190 mil habitantes. Esses são municípios de até 50 mil habitantes, são 40 municípios. Depois da cerimônia aqui em Teresina, a presidenta Dilma Rousseff segue para Maceió, em Alagoas, onde ela também deve anunciar outros investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento. Malu. Obrigada, Carolina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho